Por que você tá me respondendo, menina desobediente? Eu não tô fazendo isso formal. Isso é pra você aprender quem manda aqui. Agora vai lá fazer o favor de lavar aquela louça. Pra você se arrumar pra ir pra escola. Vai! Tá bom, mamãe. Escuta aqui, você não vai me chamar de mãe. Você só vai me chamar de mãe quando teu pai estiver aqui. Pelo contrário, jamais! Agora sim, essa garota desobediente vai aprender quem manda aqui. O pai dela tá muito enganado se ele acha que eu vou ser mãe dela. Pensa ele só. Jamais vou ser mãe dessa guria. Nojenta. Papai, quando que você foi votar? Eu não suporto mais isso. Oi, Eloísa. Tudo bem? Tá aí quietinha, não quis brincar com nenhum amiguinho. Não. O que é isso? O que você tá com a mão assim no rosto? Meu Deus, o que é isso, Eloísa? O que aconteceu? Não aconteceu nada. Como não aconteceu nada? Olha só o jeito que tá. Como é que você se machucou desse jeito? Nossa, por que você tá escondendo isso? Não aconteceu nada de grave, não é nada. Olha, se tiver acontecido alguma coisa, você pode contar pra mim. Pode confiar. Eu cuido de você. Eu tô aqui sempre de olho em você pra isso. Pra que você conte qualquer coisa que tiver acontecendo. Se tiver, alguém tiver batido em você. Isso é uma coisa muito séria. Você pode confiar em mim pra contar qualquer coisa. Não precisa ficar com medo. Eu briguei na escola. Tem certeza disso? Sim. Eloísa, por favor, não mente pra mim. Pode falar a verdade. Você pode confiar. Não aconteceu nada. Eloísa. Eu ainda vou descobrir o que tá acontecendo com essa menina. Já fez meu almoço? E aí, cadê? Eu não fiz nada. Por que você não fez nada? Era pra você ter cozinhado. Vai fazer minha comida lá. Olha o teu tamanho. Já tem idade pra fazer comida? Fazer as coisas em casa? Eu não sei fazer comida. Como que não sabe? Na tua idade eu fazia comida, eu fazia de tudo. Você tem que fazer as coisas pra mim comer. Não tá vendo que eu trabalho, que eu pago as coisas aqui em casa? A tua única obrigação é limpar a casa e fazer comida. Nem isso você sabe fazer, garota. Meu Deus do céu. Ui. Qual que é a... Que criação é essa que teu pai tá te dando? Pelo jeito deve ser mimadinha igual tua mãe. Escuta aqui, garota. Você vai fazer minhas coisas aqui e pronto. Você vai fazer comida e vai lavar a roupa. Aliás, melhor... Pra você largar a mão do seu... Você vai limpar toda essa casa. Entendeu? Como castigo pra você aprender a fazer as coisas. Patrícia? Oi amigo, eu entrei. Tudo bom? E aí? Oi. E aí, como que tá? Tá fazendo bom? Ah, por enquanto nada, né? Ai, sabe? Eu queria sair hoje. Vamos sair? Vamos. Pra onde? Shopping. Ai, eu preciso ir pro shopping. Preciso sair. E aproveitar que meu namorado, aquele bom, me deu dinheiro. E eu vou fazer umas compras. Aproveitar, comprar umas coisinhas pra mim. E a gente comer lá no shopping. Nossa, vai ser muito massa. Ah, verdade. Aproveitar que eu já recebi também. Ah, dá pra gente ir? Vamos hoje, então? Vamos. Com certeza. Eu só vou... Só tenho que me arrumar. Ah, eu também. É, o estado que eu tô, né? Tem que tomar um banho. Tem que tomar um banho. Mas vamos lá pra dentro, então? Vamos. Vai entrando, então. É isso aí mesmo. Vai limpando. Bem limpinho isso daí. Quero isso daí? Um brilho. Entendeu? Muito bem. Se não, você já sabe o que vai acontecer com você. Então, Elô. Eu quero conversar com você. Quero que você me conte o que que tá acontecendo. Porque hoje de manhã eu fui conversar com você, você tava triste, quieta, sozinha, não queria falar com ninguém. Quero saber o que que tá acontecendo. Por que que você tá agindo desse jeito? Você é uma menina tão alegre, tão sorridente, agora você tá agindo dessa forma? Tá bom, eu te conto. É que a namorada, a namorada da, do meu pai, deu um tapa na minha cara. Nossa, eu não acredito nisso. Eu sabia que tinha alguma coisa de errado. Não é normal você estar desse jeito. Olha, mas fica tranquila. Eu vou, eu vou falar com seu pai e isso vai se resolver. Isso não vai ficar desse jeito. Ela não tem o direito de bater em você dessa forma. Ela não é sua mãe, mesmo se fosse. Eu vou conversar com seu pai, tá bom? Eu vou ligar pra ele, contar tudo o que tá acontecendo e... Isso não vai mais acontecer. Mas pode ficar tranquila, que eu te protejo de qualquer coisa. Alô? Quem é? Oi, boa tarde. Meu nome é Carolina. Eu gostaria de falar com o Igor Camargo. É você que é o Igor Camargo? O pai da Heloisa Camargo? Oi, sou eu sim. É o pai da Heloisa Camargo. Por quê? Tá acontecendo alguma coisa com ela? Sim. Aconteceu alguma coisa com ela sim e muito séria. Olha, a sua filha, ela tá sofrendo maus tratos. Ela tá machucada. E a forma que ela tá, chega a ser preocupante. Então, eu preciso que o senhor tome as providências e... Pra que impedir que isso aconteça. Porque realmente, essa situação não pode continuar assim da forma que tá. Como assim minha filha tá sofrendo maus tratos e tá machucada? Não. Isso é... O quê? Isso que é uma brincadeira? Uma brincadeira de muito mau gosto. A minha filha tá com a madrasta e ela cuida muito bem dela. Olha, senhor. Isso não é uma brincadeira. Até porque esse é um assunto muito sério e eu não iria querer brincar com uma coisa dessas. Mas, senhor, realmente tem que prestar atenção nisso. Porque a madrasta da sua filha não tá cuidando bem assim dela. E é melhor você ir pra casa e ficar de olho nisso. Porque ela não tá tratando bem a menina. A menina tá toda machucada. A menina é maltratada, humilhada, desprezada pela madrasta. Então, senhor, é melhor você dar um jeito logo, antes que seja preciso chamar o conselho tutelar e o senhor seja visto como um mau pai que tá negligenciando os cuidados da filha. Como assim? Que história é essa que a minha filha vai pro conselho tutelar? Moça, eu tô em viagem, tô trabalhando. Não tem como eu voltar pra casa agora. Sim, eu fiquei sabendo que o senhor tá de viagem. Mas é porque realmente é uma coisa muito importante. Afinal, é sua filha. Mas, bom, minha parte eu já falei, o recado já tá dado e tchau. Tenha um ótimo dia. O quê? Alô? Não acredito que ela desligou. Meu Deus, e agora o que tá acontecendo com a minha filha? Eu não acredito que eu vou ter que largar aqui tudo pra ir ver o que tá acontecendo. Eu ligo todo dia e tá tudo certo. Ela tá bem? Ela não reclama? Meu Deus, e agora? O que eu vou ter que fazer? O que eu vou ter que fazer? Ô, Eloise, o que que essa bolsa tá fazendo aqui? Você tá ficando maluca de deixar todas as coisas jogadas no chão? Você já limpou o quintal que eu mandei você limpar? Que garota inútil! Não presta pra nada mesmo. Olha, quer saber? Vem aqui, garota. Você vai ficar de castigo agora. Você quer saber? Você vai ficar de castigo. Eu não quero saber de você mais. Mas o que que tá acontecendo aqui? O que que é isso, Patrícia? Isso é jeito de você tratar minha filha? Que violência é essa? Vem que você me falou. Eu não acredito que você tá fazendo isso. Vem aqui, filha. Isso é jeito de tratar uma criança? Você é louca? Parece uma surtada. Bem louca e surtada. O que que é isso? Você não tem jeito mesmo, né? Olha o jeito que você tá tratando essa criança. Filha, tá tudo bem com você? Sim, pai. Louca. Carolina, você pode fazer um favor? Leva a Iluísa lá pra fora. Eu preciso ter uma conversa bem séria com a Patrícia agora. Não, amor. Por favor, não foi porque eu quis. É que ela largou a bolsa ali. Eu quase caí a hora que eu tava entrando aqui. Patrícia, isso é motivo pra você simplesmente pegar a menina pelo cabelo? Você é louca? Você gosta que faça isso com você? É assim? Você gosta que tratem você desse jeito? Você gosta que puxa o seu cabelo? Que te humilhem? Não precisa fazer isso comigo. Ela é só uma garota. Você não consegue conversar, não? Mas, amor, o nosso combinado era da gente ficar junto. Só eu e você. Por isso que eu nunca quis ter filho. Ah, mas o problema é seu, Patrícia. Eu tenho minha filha. E você sabia disso quando você se casou comigo. Mas você sabe que eu quero só você. Eu não quero filho pra ficar cuidando. Eu não quero saber. E não é assim que se trata uma criança. Você é louca? Mas eu não tenho filho pra saber como se trata uma criança. E agora eu tenho que saber. Ah, e você precisa ter um filho, Patrícia, pra saber tratar as pessoas com respeito à educação? E violência? Você acha que tudo se resolve à base de violência? Bem que a Carolina me falou mesmo que você estava maltratando a minha filha e eu não acreditei, achando que você era uma mulher boa pra ela. Pois, amor, escuta uma coisa. Às vezes eu só peguei na cabeça dela, nem puxei o cabelo dela. Ela que é mal criada fica me respondendo toda hora. Às vezes eu tô tentando chamar a atenção dela que ela não faz as coisas direito e aí eu tenho que sair por errada sempre. Não é bem assim as coisas também. E você sabe que eu te amo, que eu quero ficar só com você. Por isso que eu já falei pra você que eu não quero ter filho. pra mim não precisar ficar com essa responsabilidade gigante. Porque eu sei que é uma responsabilidade ter filho. Então por isso eu quero curtir, quero viajar com você, sair pra outros lugares do que ficar presa dentro de casa. Isso é uma chatice. Você é psicopata, você é louca. Você acha que simplesmente agora eu vou me livrar da minha filha. Você casou comigo sabendo que eu tinha ela. Você aceitou quando eu falei pra você. E agora você quer que eu faça o quê? Mate a minha filha? Mas eu achei que ela ia ficar com a mãe dela. Não, eu sempre cuidei da minha filha. Você sabe disso. Ela tem mãe pra isso. Patrícia, se eu não posso contar com você pra cuidar da minha filha e não posso confiar em você, quer saber? Pega as tuas coisas e vai embora dessa casa agora. Não, não tem segunda chance. Eu não quero saber de você mais. Quem maltrata a minha filha não tem direito a nada. Vai, vai pegar suas coisas. Por favor, amor. Trate de pegar suas coisas e ir embora agora, Patrícia. Quero ir embora dessa casa. Se você não for embora agora, eu chamo a polícia e vou te dar. Eu vou te denunciar. O que você prefere? Sair daqui tranquilamente sem que eu te denuncie? Ou quer ir no carro da viatura, hein? Ai, vai embora, Patrícia. Eu cansei de olhar pra tua cara. Tá bom, eu vou pegar. Eu vou pegar minhas coisas. Vai embora. Tudo por causa de uma criança inútil. É, igual você. Inútil igual você. Isso, vai. Fica aí com a tua filha. Vou ficar mesmo, Camus. Não tenho o que fazer. Patrícia, por favor, vai. Você já deu o que você tinha que fazer aqui. Tchau. Ai, ai, ai. Ai, filha. Nunca mais eu vou deixar você sozinha. Nunca. Em situação em que você pode ser maltratada.